Olá, tudo bom? Estamos de volta nessa terça-feira maravilhosa, mais uma aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos ao melhor local para aprender e ser feliz. Alunos, esta é a nossa casa. E é, esta agora é a nossa casa e o melhor lugar para aprender e ser feliz é na escola, junto com os alunos, com os coleguinhas, com os professores e com toda a comunidade escolar, tá bom? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Vamos falar das finalidades do gênero reportagem. Da finalidade do gênero reportagem. A gente continua, sim, com reportagem. Vocês vão aprender muito sobre esse gênero, porque vocês sabem que quando a gente começa um gênero, são duas semanas trabalhando com ele. Todas as possibilidades de aprendizagem desse gênero, tá? Nesse momento, a gente vai sentar, porque lá vem uma história. Hora da leitura. E eu trouxe para vocês uma leitura engraçada hoje. Muito engraçada, só para divertir e tem só um pouquinho de ensinamento. Vocês vão perceber à medida que nós formos lendo essa história. A nossa história tem o título Sopa de Pedra. E é da Ana Maria Machado. Quem aí em casa estava com saudade da Ana Maria Machado? É uma escritora maravilhosa, que a gente conhece muito bem. E a gente trabalha muito com ela em sala de aula, onde a gente tinha nossas aulas presenciais. Especialmente você que está no quinto ano e passou pelo primeiro, pelo segundo. Época em que essa escritora é muito trabalhada com vocês. Vamos à nossa história? Vamos lá. Um dia, Pedro Malazarte vinha pela estrada com fome. E chegou a uma casa onde morava uma velha muito pão duro. Pão duro, gente, que não dava nada para ninguém. Sou um pobre viajante, faminto e cansado. Venho andando de muito longe, há três anos, três meses, três semanas, três dias, três noites, três horas. Pare com isso e diga logo o que quer, interrompeu a mulher. É que estou com fome. Será que a senhora podia me ajudar? Não tem nada de comer nessa casa. Foi logo dizendo à velha que era pão duro. Ele olhou em volta, viu um curral cheio de vacas, um galinheiro cheio de galinhas, umas gaiolas cheias de coelhos, um chiqueiro cheio de porcos, uma horta muito bem cuidada, um pomar com árvores carregadinhas de frutas, um milharal viçoso e uma roça de mandioca. E a velha disse que não tinha nada, né? Não, a senhora entendeu mal. Eu não preciso de comida, não. Só queria era uma panela emprestada e um pouco de água. Se a senhora me deixar usar seu fogão, eu já estou satisfeita. Porque aqui no chão tem muita pedra, isso me basta. Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa e não preciso de mais nada. Já fico de barriga cheia. Desse jeito, ela não tinha como negar. Então deixou, meio de má vontade, mas deixou. Só repetiu, sopa de pedra. Sopa de pedra? Vamos continuar com a voz da velhinha aqui. É, disse ele, se abaixando para pegar uma pedra no chão. Com esta pedra aqui, eu faço a sopa mais deliciosa do mundo. O importante é lavar bem, esfregar bem esfregadinho e deixá-la bem limpa antes de botar na panela. Tá curioso? Tá curioso pra eu saber como é essa sopa? Vamos lá. Balazarte, então, tratou de lavar bem a pedra, como disse. Em seguida, encheu a panela com água, pôs a pedra dentro e botou tudo no fogo. Quando a água começou a ferver, ele provou e disse. É, até que não está ruim. Só não vai ficar boa mesmo, de verdade, porque não tem sal. Não seja por isso, disse a velha. Eu tendo, eu tenho e lhe dou uma pitada. Ótimo, com um pouquinho de cebola e alho fica melhor ainda. Não seja por isso, disse ela. Ele é ruim. E um temperinho verde de horta, será que não tem não? Dá gostinho especial na sopa. Vai lá, não é por isso que essa sua sopa vai ficar sem gosto. A velha foi pegar tudo que Pedro Balazarte pediu e voltou depressa para o lado dele. Estava louca para aprender a fazer aquela sopa. Podia ser mesmo uma sorte receber aquele viajante em casa. Se ele lhe ensinasse a se alimentar só com a sopa feita de pedra e água, com certeza ela ia economizar muito daí em diante. Mas não pôde ficar muito tempo na beira do fogão observando, porque logo que Pedro jogou os ingredientes na panela e deu uma mexida, ele tornou a provar e fez uma cara de quem estava em dúvida. O que foi? Perguntou a mulher. Não sei bem, parece que falta alguma coisa neste caldo. Talvez um pedacinho de carne ou de linguiça. Não seja por isso, respondeu ela. Se é uma sopa tão maravilhosa e tão econômica assim, não vai ser por um pedacinho de carne que vamos perder essa maravilha. Foi lá dentro e voltou com um pedaço de carne, outro de pá e um de linguiça. Balazarte jogou tudo dentro da panela, deixou cozinhar mais um pouquinho e então respirou fundo. Está começando a ficar cheirosa, não acha? É mesmo, respondeu a velha interessada. O problema é que vai ficar meio sem graça, sem branquela, sem cor. O gosto está bom, mas fica sempre melhor quando a gente tem um pouco de colorido para enfeitar. Um pedaço de abóbora, umas folhas de couve, de repolho, uma cenourinha, uma batatinha. Mas isso não é mesmo muito importante, a senhora não acha? É só a aparência. A mulher, louca para aprender bem a fazer aquela sopa preciosa, foi dizendo Não, seja por isso, vou ali na horta buscar. Voltou carregada de tudo o que ele pediu e mais um nabo, dois machiches, uma batata doce, um chuchu, uma espiga de milho, até uma banana da terra. A essa altura, ela já não se limitava a ficar olhando, tratava de cuidar mesmo para andar depressa e também para ela ter certeza de que não estava perdendo nenhuma etapa da preparação daquele prato tão maravilhoso e econômico. Por isso, foi logo lavando todas as verduras para tirar a terra e deixá-las bem limpas. Descascou o que era de descascar e foi passando para Pedro, que cortava e jogava na panela. E o fogo ia esquentando, e a água ia fervendo, e a sopa ia borbulhando. Os dois esperavam, sentindo aquele cheiro ótimo, de vez em quando o malazarte provava e suspiravam Hum, está ficando gostosa. Está mesmo um cheiro delicioso, concordava a velha. Daí a pouco, ele provou de novo e concluiu. Pronto, agora está perfeita. Uma delícia. É só tomar. A velha trouxe dois pratos fundos e ele serviu. Ela ficou olhando para ver o que ele fazia com as pedras. Mas Pedro deixou as pedras na panela. E as pedras? Perguntou a mulher. As pedras? Ah, a gente joga fora. E essa é a nossa história de hoje. Gostaram? Vamos continuar com o nosso gênero em foco. Mas, eu espero que tenham aprendido que onda dos espertos e esperteza positiva. Foi o que ele fez? Ele estava com fome, queria uma sopa gostosa, viu? Todos os ingredientes à sua frente resolveu fazer um jogo aí com a velhinha para que ela cedesse todos os ingredientes da sopa sem perceber, provasse e achasse maravilhosa. Beleza? Então, vamos lá para a nossa reportagem que é muito longa. O nosso gênero é bastante longo. Reportagem. A reportagem, relembrando aqui com vocês, é o gênero textual cujas esferas de circulação são jornais, revistas, impresso ou digital, portais na internet. Tem como objetivo o quê? Informar fatos de interesse público. Atentem bem para o objetivo, que é a mesma finalidade. A finalidade de uma reportagem é informar fatos de interesse público. Para isso, as reportagens são escritas com base em diferentes tipos de informação e podem ser aprofundadas por meio de entrevistas, gráficos, infográficos, tabelas, para apresentar versões ou informações sobre o mesmo fato, de modo a orientar e contribuir para formar a opinião do leitor e para torná-la de mais fácil entendimento também. Beleza? Como eu não poderia deixar de colocar, apresento a vocês o nosso mapa conceitual. Vocês podem tirar uma foto da telinha da TV ou depois podem ver pelo canal do YouTube para vocês copiarem no caderninho de vocês e colocarem bem pertinho de onde vocês estudam ou de onde vocês passam todos os dias com bastante frequência para não esquecerem esse gênero. Certeza que ao final do ano, se todos vocês fizeram isso com todos os mapas conceituais que eu dei aqui para vocês, vocês vão ter uma parede cheia de mapa conceitual dos gêneros e nunca mais, não esquecer. Reportagem é aquele gênero que traz relato de fatos reais situados no tempo, publicados em jornais, revistas, sites, etc. Situados no tempo porque não é como a notícia. A notícia é ali da hora. A reportagem não, ela pode tratar de algo que está acontecendo agora ou que já aconteceu e é retomado dentro de uma reportagem. Tá bom? Qual a intenção, qual o objetivo, qual a finalidade da reportagem? Informar. Ampliar o conhecimento do leitor. Como eu acabei de dizer, informar sobre fatos situados no tempo. Tá bom? Linguagem em construção. Tem uma linguagem clara. Uso de dados de pesquisa. Porque sim, para que o repórter coloque a reportagem para a gente. Ele faz muitas pesquisas. Uso de recursos visuais, formato tamânico da letra, de fotografias, de infográficos, que eu já falei para vocês. E o leitor. Quem é o leitor de reportagem? Pessoa que tem interesse pelo assunto, que gosta de se informar sobre o que acontece. Muitas vezes, as pessoas que leem reportagem, não é um assunto que ela goste, seja do interesse dela, mas a reportagem é tão boa que ela lê. E começa a se interessar pelo assunto após a leitura da reportagem. Tá bom? Vamos agora para a nossa hora da atividade. Vamos treinar e vamos aprender a identificar a finalidade do gênero, do gênero reportagem. Bom, aqui para vocês fica bem fácil, né? Bem fácil identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, porque a gente está trabalhando só com reportagem e vocês sabem qual é a finalidade. Só que vocês, em algumas reportagens, vão ter que ler para poder saber a finalidade, o que é que aquela reportagem está querendo informar. Não é só informar por informar, tá? Vamos lá. A nossa primeira reportagem é aquela que eu li só a lide para vocês, de título manchete do quilombo ao quilombola. Vamos ler? Quilombola, você já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? Lendo-a em voz alta, você vai ver que ela é gostosa de pronunciar e que parece com outra que você talvez já tenha ouvido. Quilombo. Um termo usado no tempo em que o Brasil era império para falar das comunidades de negros fugidos da escravidão. Hoje não temos mais imperador nem escravos, mas os quilombolas, aqueles que pertencem às comunidades negras, rurais e remanescentes de quilombo, estão aí e tem novas histórias para contar. Para começar a entender os quilombolas de hoje, é preciso voltar no tempo até a época dos quilombos e mocambos. Lembram que eu falei, interrompendo aqui, que a reportagem, ela trata de assuntos situados no tempo? Então vejam só, esse é um assunto que aconteceu na época da escravidão de fato, mas a gente está tratando aqui na reportagem. Para a gente falar das comunidades quilombolas, hoje a gente tem que fazer essa viagem ao passado, para vocês entenderem ou para pessoas que não são expertos nesse assunto entenderem também. Essas duas palavras, quilombos e mocambos, que têm origem nos povos da África Central, que falavam a língua bantu, significam acampamentos e aldeias. Como você já sabe, as expressões usadas para chamar as comunidades de escravos que escapavam do trabalho forçado e iam buscar sua independência. Quilombolas, você pode imaginar, eram os participantes dessas comunidades. E eu disse a vocês na aula passada, e aqui a gente tem também uma foto, tá gente, com a legenda, mostrando aí a comunidade quilombola Calunga, na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante, Goiás, em 2010. Eu disse a vocês que eu conheci uma comunidade quilombola, e daqui do nosso estado, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. O título de uma reportagem é um elemento importante. Releia-o e marque um X na finalidade que ele desempenha. Então vamos lá, do quilombo ao quilombola. Qual é a finalidade desse título? É discutir sobre o assunto a ser apresentado? Ou é iniciar o assunto do texto e chamar a atenção do leitor? O que você aí de casa acha? Posso? Ele indica o assunto do texto, que vai tratar de quilombo e de quilombola, e chamar a atenção do leitor, de uma maneira, para você fazer um título, para chamar a atenção do leitor, a manchete tem que ser assim, diferente. Então quando você vê do quilombo ao quilombola, você quer saber o que é quilombo, se você não sabe, ou por que do quilombo ao quilombola. Um lugar especial na cidade, a floresta cultural. Bom, esse é o título, a Lídia a gente já leu na aula passada. No Parque Três Meninos, uma área que estava abandonada e cheia de lixo, se tornou um espaço para curtir e cultivar a natureza. E esse texto, gente, ele trata de um lugar, lá de, no bairro de Sorocaba, que estava aí abandonado, mas era uma mini floresta, e foi transformado por voluntários. Os voluntários chegaram, limparam, tiraram o lixo, e se tornou uma atração para crianças, jovens e adultos, que gostavam de frequentar o parque, porque era um parque muito bom. Qual é a nossa questão? Marca um X na alternativa que apresenta o objetivo da publicação dessa reportagem. A pessoa que publicou essa reportagem, ela publicou com que finalidade? Narrar à população uma história sobre uma floresta? Ensinar à população a construir uma floresta na cidade? Ou informar à população e incentivar a preservação ambiental? Bom, digamos que vocês não estivessem em uma prova que tivessem vários gêneros, não só o gênero reportagem. Como que vocês iam fazer para identificar o objetivo sem saber ainda qual era o gênero? De cara vocês saberiam o que era a reportagem, porque tem um título, tem a lead, tem o corpo do texto, e ela seria bem longa. Eliminaríamos a alternativa primeiro, narrar, porque é uma reportagem, a gente não, não narra uma história, né? Ensinar também a gente descartaria, porque aqui não está ensinando a população a fazer algo, não é esse tipo de texto. E ficaríamos com informar, porque está informando sobre algo que aconteceu lá nesse bairro, incentivando a população a preservar o meio ambiente, tá bom? Então essa é a nossa alternativa correta. Temos aqui outro texto, é uma reportagem, vocês conseguem visualizar aqui o título, que é o turismo da bondade. Aqui a gente tem a lead, que diz assim, jovens adeptos do intercâmbio voluntário viajam pelo mundo para trabalhar em instituições filantrópicas e segundo eles buscar o crescimento pessoal. Vamos fazer a leitura? Acompanha lá rapidinho comigo. No mundo inteiro, o intercâmbio estudantil é uma maneira tradicional de os jovens viajarem para o exterior para aprender um segundo idioma e entrar em contato com outras culturas. Agora uma variante desse tipo de programa vem se popularizando inclusive no Brasil, o intercâmbio voluntário. Ele consiste em viajar para outro país não apenas para estudar, mas para engajar-se em atividades filantrópicas ou auxiliar a entidade de preservação ambiental. Segundo os estudantes, essa é uma forma de se sentir útil, ajudar o próximo ou colaborar para a saúde do planeta, obtendo como recompensa o crescimento pessoal. De quebra, o voluntariado enriquece o currículo. Nos Estados Unidos e em vários países da Europa, muitas escolas de ensino médio e faculdades exigem que o aluno para receber o diploma tenha cumprido um mínimo de horas de trabalho voluntário. Existir esse trabalho em outro país é mais enriquecedor e divertido. As agências de intercâmbio brasileiras informam que a procura por programas desse tipo cresceu três vezes nos últimos dois anos. Há duas formas de hospedagem. A primeira delas é ficar na casa de uma família e dividir o dia entre o estudo e o voluntariado. A segunda é ficar na própria instituição em que trabalha. No caso do voluntariado na Dinamarca, No caso da Alemanha, a maior quantidade de bolsas desse tipo tem como destino o Brasil. Depois de fazer voluntariado na Dinamarca, cuidando de crianças órfãos, o alemão Maximilian George, de 21 anos, decidiu que gostaria de dar continuidade à experiência no local no qual as pessoas vivessem, em uma realidade diversa da sua. Escolheu o Brasil e há três meses trabalha com crianças carentes em Porto Alegre. É um choque de realidade, conta ele. Uma pesquisa realizada neste ano por algumas agências mostrou que o Brasil é o segundo destino favorito para fazer intercâmbio voluntário. O primeiro lugar coube ao Peru, entre outros motivos pela peculiaridade de o país manter vivas as tradições indígenas. E aí tem o nosso espaço, porque como eu disse para vocês, reportagens são longas. E já colocando o final, já estudante paulista de veterinária Raíssa Seabra Bittencourt, de 18 anos, procurou um programa que a ajudasse na profissão que escolheu. Em julho passado, ela foi trabalhar em um parque nacional na África do Sul, que abriga animais selvagens. Segundo, chegou a cuidar de guepardos e de outros felinos acidentados. Notei grande diferença na minha bagagem quando retornei à faculdade, diz Raíssa. Na reportagem de 2009, imagine agora com que esse intercâmbio está famoso e você, de casa, pode começar a pensar nessa forma de intercâmbio, tá? Pela leitura do texto, conclui-se que o objetivo principal da jornalista é A. Passar informações que possam esclarecer aos leitores sobre um fato, em princípio, desconhecido por eles. Já na primeira alternativa, um ver as outras. Construir o texto de forma a expressar as ideias em nível poético, literário, com aspectos líricos. Reunir argumentos e dados para criticar os jovens brasileiros que não praticam o intercâmbio voluntário. Usar o texto como meio para expor seus sentimentos e dúvidas em relação ao tema abordado? Bom, a gente tem aqui claramente a resposta correta e você, de casa, com certeza, falou no momento em que eu li. A gente lê as outras alternativas, como eu já falei para vocês, porque vai que tem uma alternativa mais completa, né? Mas, aqui a letra D, expor seus sentimentos, não é essa a finalidade de nenhuma reportagem. Reunir argumentos para criticar os jovens brasileiros, aqui estava fazendo uma propaganda do intercâmbio voluntário, muito contrário. Construir o texto de forma a expressar as ideias em nível poético, a gente não está com textos poéticos ou literários aqui, nem é essa a linguagem da reportagem que a gente acabou de fazer a leitura. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. A finalidade dela é passar informações que possam esclarecer aos leitores sobre um fato que é um intercâmbio voluntário desconhecido por alguns leitores. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo texto. Línguas são estudos de Estado. Diferentes nações escolhem diferentes soluções para o problema da penetração do idioma estrangeiro, dependendo, entre outras coisas, da realidade social do país. Mas, em todas elas, a linguagem é tratada como questão de Estado. As nações procuram normatizar e regular os idiomas que utilizam, visando o processo de identidade nacional. E aí, no decorrer da reportagem, dá exemplos de vários países que falam sobre essa questão de outros idiomas dentro do país. Na França, nos Estados Unidos, como eles tratam essa questão de uma nova língua. Inclusive, falam que os Estados Unidos, hoje, tem o espanhol como uma língua que está aí tete a tete com a língua inglesa. Existe uma mistura entre inglês e espanhol e o nível está tão alto que, hoje, tem pessoas lá que tratam a linguagem nos Estados Unidos de espanhol com o inglês. Vamos aqui à nossa questão. A finalidade da reportagem Língua são Estudos de Estado é analisar os idiomas de diferentes nações? Aqui a gente já disse que não, porque não dá para analisar com a reportagem os idiomas das diferentes nações. Apresentar informações sobre os idiomas, criticar a legislação dos Estados Unidos, defender o estrangeirismo no Brasil. O que vocês acham em casa? Aqui, a finalidade é apresentar informações sobre os idiomas. Nossa letra B. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. É um pouco mais rápido, mas o objetivo aqui é que vocês entendam que a finalidade de reportagem é informar. Informar sobre algo que está sendo tratado na reportagem. Peixes e bois serão monitorados via satélite. A gente já leu várias vezes esse texto ontem e hoje, né? Segunda e terça. E vamos aqui direto para nossas questões. A reportagem trata do monitoramento via satélite que os peixes, bois e marinhos terão. Para que eles serão monitorados? Bom, para que os pesquisadores possam acompanhar esses animais, que são muito poucos na região e correm risco de extinção. Então, essa é a finalidade do monitoramento, tá? Aqui a gente não está trabalhando com a finalidade do gênero, mas com a finalidade dentro desse gênero. Para agora a gente dizer a finalidade do texto. Qual a finalidade do texto? E eu fiz isso para confundir vocês. Eu falo aqui que a finalidade do monitoramento é acompanhar os animais, que são poucos e estão em extinção. Muitas alternativas aqui da finalidade do texto. Acompanhar os peixes, bois e marinhos para não escaparem. Impedir que os peixes, bois e marinhos sejam extintos. Informar sobre o monitoramento do peixe, bois e apresentar suas características. Ou divertir as pessoas com o dia a dia dos peixes, bois e marinhos. Bom, a letra D, descartada assim de cara, porque não é um texto para divertir. A letra A, acompanhar eles para não escaparem. Essa também a gente não viu no texto, que a gente já leu. Ficamos entre B e C. A primeira questão nos leva a fazer essa confusão, porque ela fala do risco de extinção. E a letra B diz que o objetivo, a finalidade é impedir que eles sejam extintos. Mas a gente está falando aqui da finalidade do texto, que é o quê? E informar sobre esse monitoramento e apresentar lá nos boxes informativos as características do peixe e boi. Beleza? A nossa letra correta, a letra C. E esse outro texto aqui, que eu vou dizer a vocês. Temos aqui no título, uso de animais em experimentos. Não é opcional, diz a pesquisadora. Eu vou ler a lead. Na última semana, diversas vozes se levantaram para atacar o uso de bichos como cobaias. As críticas, no entanto, não levam em conta o fato irrefutável. Não existe, por enquanto, nenhum substituto para o uso dos modelos animais. Então, essa reportagem aqui, gente, ela vai tratar, o assunto dela é sobre essa questão de não ser opcional o uso de animais em experimentos. E qual é o objetivo dela? Fica mais fácil assim. É denunciar o uso de animais como cobaias? Não é denunciar o uso de animais como cobaias, porque ela está falando justamente que é imprescindível. Isso para a ciência, não é a minha opinião, o uso de animais como cobaias nos experimentos. B. Determinar a proibição do uso de animais? Também não, porque está lançando aí a defesa do uso de animais como cobaias em experimentos. Informar a população que o uso de animais em experiências é opcional? Olha o que confunde. A letra D diz informar a população que o uso de animais em experiências não é opcional. O que a gente viu lá no título do texto? A gente pode voltar, ó. Não é opcional. Então, essa é a finalidade. A letra D. Informar a população que o uso de animais em experiências não é opcional. Isso em relação à reportagem. Tá, gente? Lembrando aqui, não é a minha opinião, mas o que diz a reportagem. Beleza? E, novamente em relação à LIDE, leia novamente a LIDE do texto e marque a alternativa que apresenta a sua finalidade. É enfeitar a reportagem tornando-a mais atrativa? A da LIDE, tá, gente? É comunicar informações menos relevantes à reportagem. Apresentar as principais informações da reportagem ou mostrar informações que não aparecem no corpo do texto. Você aí de casa, com certeza, olhou para a letra C e marcou. Apresentar as principais informações da reportagem. Essa é a finalidade da LIDE. Beleza? E vamos agora ao nosso último texto, que é, que tem o título zoológico, fecha por tempo indeterminado para obras. A LIDE, pequenininha, diz espaço, tem mais de 1.600 animais de 158 espécies. A reportagem é do Adilson Fonseca. Então, aqui nessa reportagem, que ela é muito longa, vou fazer um resumo para vocês, é uma nota oficial, trata da nota oficial emitida pelo Instituto do Meio Ambiente lá em Salvador, dizendo aí como foi que aconteceu esse processo de fechada do zoológico, tá? Olha como ela é enorme, não dá tempo para a gente ler, nosso tempo está acabando. E a nossa pergunta é qual a finalidade da reportagem? Bom, ela tem como finalidade entender os motivos que levaram o zoológico a fechar as portas, verificar se o zoológico fechou as portas por tempo indeterminado, verificar não, porque ela já está ali informando, ela está informando que ele fechou as portas. C, apresentar os animais que residiam no zoológico, embora fale dos animais, essa não é a finalidade. D, informar a população que o zoológico será fechado por tempo indeterminado. Essa é a finalidade da nossa reportagem, é informar a população sobre isso, tá? Não é entender os motivos, isso aí vai ficar para outra questão, mas nesse momento a reportagem é somente para informar, claro que elenca ali algumas coisas, algumas questões que não é o nosso foco nesse momento. É só isso, de saber que a reportagem tem a finalidade de informar a população que o zoológico será fechado por tempo indeterminado. E aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Eu sei que você continuará se dedicando como sempre, faça suas atividades direitinho, daquela forma maravilhosa que eu já disse a vocês, caprichando na letra, fazendo essa letra legível e tirando aquela fotografia para o professor entender e dar o conceito que você merece, beleza? Beijos à professora Tati e até segunda-feira. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto